Volta pra suas amigas, eu não quero mais te ver Não vou me arrepender, eu não vou sofrer Depois do que cê fez, o remédio é beber Eu vou pra casa dos amigos, curtir, parriar E a noite eu vou, vai, sei lá, pro bar Eu vou pro bar, eu vou beber até amanhecer Porque hoje eu quero é dar PT, PT, PT Eu vou pro bar, curtir e farriar Com as meninas e com a pinha, isso não vai prestar